Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 22 de outubro, celebra a igreja a vida desse grande santo, João Paulo II. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Marcos, bispo de Jerusalém, que foi o primeiro bispo procedente dos gentios a ocupar a sede da Igreja da Cidade Santa e, com fé e sabedoria, conseguiu reunir os seus fiéis dispersos pela guerra. Morte no século II Em Herápolis, na Frígia, hoje na Turquia, Santo Abércio, bispo, que, segundo seu próprio epitáfio, foi discípulo de Cristo bom pastor, conduzido pela fé em peregrinação por várias regiões e alimentado pelo místico alimento. Morte no século III Em Adrianópolis, na Trácia, hoje Edirne, na Turquia, os santos Filipe, bispo de Heracleia, e Hermes, diácono. O primeiro, durante a perseguição de Diocleciano, quando recebeu a ordem de fechar a igreja e de entregar os vasos e os livros sagrados, respondeu ao prefeito Justino que não podia dar estas coisas nem ele apropriar-se delas. Por isso, depois de encarcerado e flagelado, foi queimado juntamente com o diácono na fogueira. Morte no ano 303 Em Rouen, na Galilionense, atualmente na França, São Malono, bispo, que é considerado apóstolo da fé cristã nesta cidade e fundador da sede episcopal. Morte no século IV No território de Besançon, na Germânia, atualmente na França, São Valério, diácono da igreja de Langres, morto pelos indígenas. Morte no século IV No território de Chalons, na Neustria, hoje também na França, São Lopêncio, abade da Basílica de Centiprivade de Avols, que, depois de ter recebido injustamente muitas tribulações da parte de Inocêncio, conde da cidade, morreu decapitado. Morte no ano 684 Em Aux, na Aquitânia, também na Actual França, São Leutádio, bispo Morte no século VII No mosteiro de Berceto, na Lombardia, região da Itália, São Moderano, abade, anteriormente bispo de René, na Galia, insigne pelo seu amor à solidão e pela sua devoção aos lugares dos santos. Morte no ano 720 No território de Nantes, na Bretanha Menor, na Aldierna França, São Bento, que viveu vida eremítica em Macerac. Morte no século IX Em Huesca, cidade de Aragão, região da Espanha, as santas no Nilo e a Lódia, virgens e mártires, que, nascidas de pai muçulmano, mas educadas por sua mãe na doutrina cristã, se recusaram a abandonar a fé em Cristo e por isso, depois de longo cativeiro, foram degoladas por ordem do rei de Córdoba, Abdá-Rama II. Morte no ano 851 Em Fiesoli, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Donato Escoto, bispo, insigne pela sua erudição e piedade, que, vindo da Irlanda em peregrinação a Roma, foi eleito bispo daquela cidade. Morte no ano 875 Em Montes de Saja, na Cantábria, no litoral da Espanha, os beatos mártires Germano Cabaleiro Atiense José Menéndez Garcia, presbíteros e Vitoriano Ibanez Alonso, religioso, todos da Ordem dos Pregadores, que, durante a perseguição contra a Igreja, mereceram a coroa gloriosa pelo seu inquebrantável testemunho de Cristo. Morte no ano 1936 Em Barcelona, também na Espanha, o Beato Luiz Maria de Nossa Senhora das Mercês, Luiz Minguel Ferrer, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e Mártir, que, durante a mesma perseguição religiosa, derramaram o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936 História de João Paulo II João Paulo II nasceu em Vadovice, na Polônia, em 18 de maio de 1920. Era o caçula dos três filhos de Karol Vostila, um suboficial do exército, e Emília Kakzoroska. Sua irmã, Olga, morreu antes de seu nascimento. Sua mãe faleceu quando ele tinha nove anos. Depois faleceu seu irmão Edmund, médico, quando Karol tinha doze anos. E, aos 21 anos de idade, com o falecimento de seu pai, ele ficou sozinho no mundo. Vida de João Paulo II Karol foi batizado em 25 de junho de 1920, com menos de um mês de vida. Aos nove anos fez a primeira comunhão e, aos 18, recebeu o sacramento do Crisma. Em 1938, com 18 anos, se matriculou numa escola de teatro, Universidade de Agelonica. Quando as forças de ocupação nazistas fecharam a universidade em 1939, o jovem Karol foi trabalhar numa indústria química, Solvay, para se sustentar e para não ser deportado para a Alemanha. Vocação sacerdotal A partir de 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, começou a estudar no Seminário Clandestino na cidade de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Stefan Sapierra. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, novamente aberto, e na Faculdade de Teologia da Universidade de Agelonica. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946, pelo arcebispo Sapierra. Em seguida foi enviado a Roma, onde se tornou doutor em Teologia em 1948. Voltou a Cracóvia sendo vigário em diversas paróquias, em 1953, passou a lecionar Teologia Moral e também Ética Social, ambos na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 4 de julho de 1958 foi nomeado bispo titular de Olmii, também, auxiliar de Cracóvia. Assim, recebeu a consagração episcopal no dia 28 de setembro de 1958. E no dia 13 de janeiro de 1964 foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que o fez cardeal em 26 de junho de 1967. O cardeal Vostila participou ativamente do Conselho Vaticano II, que aconteceu nos anos de 1962 a 1965. Ele teve importante atuação no desenvolvimento de um dos principais documentos do concílio chamado Constituição Gaudium Espis. Além disso, ele tomou parte em cinco sínodos episcopais antes de ser Papa. Pontificado de João Paulo II Carol Vostila foi eleito Papa no dia 16 de outubro, no ano 1978. Ele tinha 58 anos. Ele escolheu como nome papal João Paulo II. Ele foi o do centésimo sextagésimo terceiro sucessor de São Pedro. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, durando quase 27 anos. João Paulo II exerceu sua missão de maneira incansável e um grande espírito evangelizador. Realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 no interior do país. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Mais do que todos os seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus e com centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participaram de 1.166 audiências gerais celebradas na quarta-feira. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros chefes de Estado e 246 encontros com primeiros ministros. Ele deu início às fornadas mundiais da juventude em 1985 e os encontros mundiais das famílias em 1994. João Paulo II fez questão de promover o diálogo entre representantes de outras religiões e judeus. Ele convocou encontros de oração pela paz, realizados especialmente na cidade de Assis. Sob seu pontificado, a igreja entrou no terceiro milênio com a celebração do Grande Jubileu do ano 2000. João Paulo II realizou numerosas cerimônias de beatificação e canonização para mostrar exemplos de santidade nos dias de hoje. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação em que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações, com 482 novos santos. Ele escreveu como Papa, 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além disso, escreveu cinco livros. Promulgou o catecismo da Igreja Católica, promoveu a reforma do Código de Direito Canônico, a reforma no Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da cúria romana. Falecimento O Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, aos 85 anos de idade e quase 27 de pontificado. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagens. Em 28 de abril, apenas 26 dias após sua morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação de seu antecessor. Bento XVI dispensou os cinco anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente. Devoção a João Paulo II O milagre que levou a Igreja a reconhecer João Paulo II como beato, foi a cura de uma freira francesa. Ela sofria de mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo e foi curada milagrosamente. Por isso, numa santa missa para a qual acorreram mais de um milhão de fiéis no Vaticano, o Papa Bento XVI anunciou ao mundo que o João Paulo II pode ser venerado como beato da Igreja Católica. A beatificação aconteceu num belo domingo, 1º de maio de 2011. Oração pedindo a intercessão de João Paulo II Ó Trindade Santa, nós vos agradecemos por ter dado à Igreja o Papa João Paulo II e por ter feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade, a glória da cruz de Cristo e o esplendor do Espírito de amor. Confiado totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria, Ele foi para nós uma imagem viva de Jesus Bom Pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco. Segundo a vossa vontade, concedei-nos, por sua intercessão, a graça que imploramos, na esperança de que Ele seja logo inscrito no número dos vossos santos. Amém. São João Paulo II rogai por nós.